A Nflare já está aqui em Jacarezinho há mais de 3 anos, só que nós somos muito fortes no e-commerce, na internet. E a Nflare aqui na Genescom é para trazer o que há de mais atual no mundo de tecnologia e PC Gamer para essa molecada aí, estudantes da rede de ensino do Norte Pioneiro. Bom pessoal, a Nflare trouxe alguns computadores, algumas brincadeiras e gincanas e muitos brindes. Nós temos também como patrocinador a Duex, a Rivel e também a marca Like Tech que está aqui conosco dando brinde aí para a galera. Bom pessoal, é isso aí. Quem precisar de PC Gamer, precisar de produtos que embargam ali no PC, podem contar com a gente. Entra no nosso site nflare.com.br Temos todas as redes sociais, Nflare em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais nós temos sorteios todos os meses, para quem gosta de participar de sorteios aí. Tem o nosso WhatsApp que é o 43-93300-1257. O nosso site é 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 o 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 site é